Fala galera, eu sou o Caio Fontes e esse vídeo é sobre o lado bom da lesão, se é que isso existe. Eu sempre fui um cara muito ativo, sempre gostei muito de atividade física e há dois anos eu descobri o crossfit. E como todo bom praticante de crossfit, eu fui sugado por tudo aquilo que ele tinha pra me oferecer, que o esporte tinha pra me oferecer. Eu fiz amigos, conheci minha namorada, conheci meus sócios e mergulhei de cabeça no mundo do crossfit. Diariamente eu me superava, saia de dentro do boxe sentindo muito bem, elétrico, pronto pra encarar o dia. Depois dos seis primeiros meses eu decidi entrar numa competição, achando que ia ser uma coisinha tranquila. E eu me deparei com uma pauleira do cacete e realmente, depois de toda essa experiência, eu finalmente tomei gosto pela coisa. Eu fui mordido pelo bichinho do crossfit, né? Depois disso eu só queria saber de ser atleta, só queria saber de treinar duas horas por dia. Deixei o esporte entrar na minha vida e achei que ele só fosse trazer benefícios pra mim. Decidi que eu gostaria de ter uma rotina de atleta, treinar duas horas e meia por dia, comer feito um louco diariamente, né? Porque você gasta tanta energia, você tem que repor de acordo com a sua alimentação. E deixei a minha vida seguir nesse ponto. Não sei se todo mundo sabe, mas eu também trabalho como dublê numa emissora de televisão famosa. E naturalmente, trabalhando como dublê, eu estou exposto a certos riscos. Há um tempo atrás, eu acabei numa cena que envolvia uma loucura com cavalo e tudo mais, acabei sofrendo uma queda e fraturei esta clavícula aqui em quatro pontos diferentes. Precisei ficar parado dois meses, precisei colocar placa, parafuso e estou aqui todo remendado. E o meu pensamento no momento do acidente foi uma coisa que depois de um tempo, depois que eu tive tempo pra refletir, me chocou. Porque quando eu caí do cavalo e eu estava lá com o braço pendurado e aquela dor escruciante, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, como é que eu vou bater meu PR de snatch? Passei pelo processo cirúrgico e uma semana depois, quando eu já estava em casa, entrando no processo de recuperação, eu comecei a refletir um pouco mais sobre esse pensamento que me veio à cabeça. É óbvio que aquilo estava errado. Esses dois meses parados me ajudaram a refletir sobre muitas coisas que hoje eu julgo levemente erradas na minha vida e na minha relação com o crossfit. O crossfit é muito bom, você faz muitos amigos, você fica saudável, você faz contatos profissionais, contatos pessoais, você fica mais feliz quando treina, você conhece um monte de gente legal, todo mundo é feliz, você compete, você se supera, você se sente melhor, você só cresce dentro do crossfit. O problema é que esse tipo de coisa acaba sugando muito da sua vida. Você só quer saber de treinar horas por dia, de falar sobre o crossfit, de conversar sobre o crossfit, de sair da dieta e treinar crossfit para poder perder toda aquela porcaria que você comeu. Na minha humilde opinião, isso só funciona se o crossfit for a prioridade número 1 da sua vida, a sua top 1 da vida. Se você quer ser atleta, se você quer ganhar dinheiro com o crossfit, se você quer ganhar fama com o crossfit, se você quer competir, competir nacionalmente e internacionalmente, beleza, aí tudo bem. Agora, se você tem uma outra carga horária com a sua profissão, outros amigos que você conheceu fora do crossfit, outros assuntos para falar na sua vida, então é muito importante que você dê prioridade a esses assuntos, e não só ao crossfit. O crossfit é excelente, ele vai te deixar muito mais saudável, vai te deixar muito mais feliz, vai te fazer ter muito mais amigos, mas até que ponto deixar o crossfit consumir cada aspecto da sua rotina diária é positivo? Eu sei porque eu fiz esse olhar para mim, eu fiz essa reflexão, o que eu percebi é que especialmente em relação à minha profissão, eu estava totalmente estagnado, achando que eu já tinha atingido o meu ápice profissional, quando eu não estou nem em 50, sei lá, 30% do potencial que eu tenho para mostrar na minha profissão, e eu perdia horas e horas do meu dia treinando, era uma rotina louca, quando eu percebia, eu saia meio dia do meu trabalho e voltava só às 3 da tarde, não tem como eu ser produtivo. Eu não sei se as pessoas vão me crucificar, ou vão achar que o que eu estou falando aqui é relevante de alguma forma, mas essa é uma reflexão muito importante a se fazer. Será que você não está mergulhando demais dentro de todo esse ânimo, esse êxtase que o crossfit te causa? Eu sei porque eu me senti assim, hoje eu quero uma coisa um pouco mais diferente, eu quero poder treinar uma hora por dia, buscar saúde, buscar um estilo de vida saudável, mas é isso, eu quero entrar no box, falar com os meus amigos do box, treinar e voltar para o meu trabalho e voltar para a minha vida. Esses dois meses que eu passei em repouso, em recuperação, foram muito úteis para que eu pudesse fazer essa reflexão, colocar na balança o quão importante o crossfit é na minha vida. Eu sei que é muito importante porque eu conquistei muita coisa graças ao esporte, mas até que ponto eu posso deixar esse esporte sugar aspectos da minha vida que poderiam estar sendo direcionados para outro tipo de coisa, outras amizades, outras profissões, outros hobbies. O meu crossfit é uma grande máquina de alimentação ao seu ego. Então você sai do box com uma confiança absurda, e você quer competir, e você quer mostrar que você pode, que você é bom, que você pode ser melhor que você mesmo, mas no fundo, no fundo, você quer mostrar que você é melhor que o outro. Então galera, eu não quero tentar falar para ninguém o que é certo e o que é errado. Se você gosta do seu esporte, se você tem tempo para gastar com o seu esporte, se você tem três horas do seu dia para poder ficar dentro do boxe, treinando, se divertindo, faça isso. Se estiver caminhando de acordo com os seus objetivos de vida, seus objetivos pessoais, é super saudável. Você está ali dentro alimentando um hobby que pode virar uma profissão, que pode virar uma fonte de renda para você, que pode virar uma fonte, sei lá, de fama. O esporte, ele te dá muito, mas ele também te suga muito. E até que ponto você está disposto a dar da sua vida para o esporte? E até que ponto o esporte merece sugar a sua vida? Então é isso galera, espero que o vídeo tenha sido relevante para vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, a gente vai tentar colocar conteúdo sempre aqui, semanalmente, eu e todos os outros figuras da Bolling, vocês vão ver a cara deles aqui aparecendo sempre. E é isso. Obrigado pela audiência. Audiência? Acho que é audiência, né? Obrigado pelo like, pela compartilhar, se esse vídeo for relevante para você de alguma forma, e por favor sigam o canal, para a gente poder apresentar mais conteúdo como esse para vocês. Eu sou o Caio Fontes, e até a próxima. Valeu!